Você tem apenas mais alguns dias para poder minerar moedas nesse aplicativo e poder ganhar tokens desse projeto, tudo de maneira totalmente gratuita para que você possa colocar dinheiro no seu bolso. Então se você gosta de conhecer airdrops do tipo boot do Telegram, já deixa o like no vídeo agora, pois assim eu posso trazer mais conteúdos como esse. Aqui você está vendo que no momento que eu estou gravando este vídeo, faltam apenas 24 dias em que podemos estar minerando tokens desse projeto de maneira gratuita. Agora sem enrolação já vou te mostrar esse boot para que você possa ganhar dinheiro nesse airdrop do Telegram totalmente gratuito. Existem diversas maneiras que você consegue ganhar essas moedas aqui do topo. Essas moedas serão utilizadas para melhorar as habilidades desse jogo e quando a gente melhora essa habilidade a gente vai subindo de nível e aumentando o nosso lucro por hora. Essa métrica de lucro por hora é muito importante porque quanto maior o lucro por hora, maior a recompensa no airdrop. Se você é novo e não sabe o que significa um airdrop, é basicamente uma oportunidade para que você possa ganhar tokens de um projeto de forma antecipada. Então você participa do projeto como por exemplo executando esse boot e utilizando todas as formas que eu vou te mostrar no vídeo de hoje e quando o token for lançado, que no caso desse airdrop, o período final de mineração vai terminar em 24 dias do momento que eu estou gravando este vídeo. Após esse período de mineração, o token vai ser lançado e quem participou desse projeto vai ganhar tokens desse projeto de maneira gratuita. Por isso que se você deseja ganhar outros tokens e participar de outros airdrops, é fundamental você se inscrever no canal e ativar as notificações para quando eu encontrar um novo projeto que vai lançar um airdrop, você poder ser um dos primeiros usuários a participar do projeto, o que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Então se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações agora mesmo. De volta ao boot, a primeira forma que você ganha essas moedas é clicando na tela. Então a cada vez que eu estou clicando aqui na tela, eu estou ganhando 51 moedas. Na sua conta, provavelmente você está ganhando um pouco menos, porque eu fiz o upgrade na minha conta para poder ganhar mais por cada clique. Qual a função dessas moedas aqui do topo? Será se você precisar acumular elas e não gastar para ganhar recompensas maiores no airdrop? Uma das funções que você pode utilizar essas moedas é vindo aqui na opção de melhorar e aqui você vai ter acesso a diversas habilidades em várias categorias, pessoal, escritório, equipe e também mineração. Aqui nessa área de mineração é onde você consegue fazer esses upgrades para, por exemplo, ganhar mais por cada clique na tela. Para aumentar essa métrica, basta você ativar esse boost de lucro por clique. Existem outros boosts aqui que eu ativei na minha conta, mas que eu não considero tão relevantes para o airdrop. O que é mais importante no airdrop é você ir comprando essas habilidades. Cada habilidade dessa tanto vai aumentar o seu lucro por hora, quanto vai evoluir o nível da sua conta. Quanto maior o nível, maior o seu lucro por hora também. Aqui você vai pagar um valor nessas moedas que você acumulou na área de mineração, em que eu ainda vou te falar outras maneiras de ganhar essas moedas, e cada habilidade dessa vai te dar um lucro por hora diferente. Por exemplo, essa habilidade de ética eu vou pagar 3.4 milhões de moedas, e ela vai aumentar o meu lucro por hora em 75 mil. Então eu vou fazer essa compra, e quando eu faço isso, eu vou evoluindo no meu nível também. Estava em 10%, fui para 11%. Eu tenho focado a minha conta em comprar as cartas que têm o melhor custo-benefício. Por exemplo, aqui nessa área de equipe, eu consigo comprar cartas pagando apenas 5 mil moedas. Porém, o que ela aumenta no meu lucro por hora é um valor baixo, de 700 moedas. Então eu tenho preferido comprar cartas que eu pago um valor maior, mas que aumenta o meu lucro por hora mais também. Dessa área aqui, as duas cartas que eu tenho focado mais, são essas do departamento de finanças. Porém, agora eu preciso pagar um valor muito alto, de 71 milhões de moedas, para comprar esse mestre dos impostos. No entanto, aqui na área de pessoal, eu consigo encontrar melhores oportunidades. Como, por exemplo, essa habilidade do cérebro, em que eu pago 8 milhões de moedas e aumento o meu lucro por hora em 136 mil. Essa habilidade de dormir também, vou fazer a compra. Essa habilidade de pensamento crítico também, eu vou pagar 9 milhões e aumento em 200 mil. Essa outra habilidade de motivação, eu vou pagar 3.8 milhões e aumentar em 96 mil. E assim, você pode ir comprando essas cartas, melhorando essas habilidades, de acordo com o saldo em dinheiro que você tenha na sua conta. Como que você pode ganhar mais moedas, para que você possa melhorar mais habilidades, aumentar o seu lucro por hora e ganhar mais recompensas no AirDrop. Para fazer isso, a primeira forma é fazendo o check-in diário. Quando você executa esse boot pela primeira vez, você vai chegar a essa área de missões, e aqui vai ter uma recompensa diária, que começa em 4.9 milhões. E aqui eu estou no 12º dia, já ganhei 39 milhões no dia de ontem, e no dia de hoje, eu vou coletar mais 40 milhões. Com o passar dos dias, eu posso chegar até o 28º dia, em que eu coleto 500 milhões de moedas. Apenas por fazer esse check-in diário. Além disso, todos os dias, existe nessa área aqui diário, algumas tarefas que eu preciso completar. A primeira tarefa aqui seria melhorar 5 habilidades diferentes, em que eu já fiz isso comprando essas cartas que eu te mostrei. Então, eu já vou reivindicar essa recompensa de 169 mil moedas. Além disso, eu preciso clicar na tela 10.500 vezes no nível que eu estou. Então, basicamente, eu clico na tela, até que a minha energia da bateria acabe. Depois disso, eu aguardo um pouco de tempo, até que ela recarregue, e eu possa clicar na tela novamente. E eu também consigo assistir dois vídeos no YouTube, ganhando mais de 4 milhões de moedas por cada vídeo. Completando todas essas tarefas do dia, eu vou coletar uma recompensa de mais de 16 milhões de moedas, e também eu vou receber a caixa diária da sorte, que pode ter recompensas em USDT. Para que eu possa assistir esses vídeos, eu abro ele, e aqui, por exemplo, eu vou assistir o episódio 35. Depois de assistir esse vídeo, ou apenas abrir ele e voltar para o boot, eu preciso digitar um código para coletar essa recompensa. Para encontrar esses códigos dos vídeos, basta você vir ao Google e pesquisar Excel Empire Code Video. Você pesquisa isso em inglês, pois assim você consegue encontrar resultados mais atualizados. E aqui, por exemplo, eu vou encontrar esse website. Eu vou abrir ele. Nesse caso, eu não consegui encontrar o episódio 35. Então, eu retorno ao Google, e encontrei esse site, que nele tem o código de todos os episódios. Então, basta eu rolar essa lista, até encontrar o episódio 35. Eu encontrei aqui, e basta eu digitar esse código, que é 15235. Depois eu checo o código, e coleta a recompensa. Próximo vídeo do YouTube, é o episódio 18. Então, basta eu vir à lista, depois eu vou verificar o código, e coletar a recompensa. Pronto, agora só está faltando, eu clicar na tela mais 3 mil vezes. Então, eu vou tentar clicar, para completar essas tarefas do dia, coletar uma caixa da sorte, e poder ganhar recompensas, inclusive, em USDT na hora. Pronto, cliquei na tela, 10.500 vezes, vou reivindicar a recompensa, e completei todas as tarefas. Vou coletar mais 16 milhões. E agora eu ganhei uma caixa da sorte. Para abrir ela, basta clicar nesse botão, vou ser redirecionado para essa tela, e eu vou abrir a caixa da sorte que eu tenho. No momento eu tenho uma caixa, pois eu ganhei essa recompensa. E essa caixa pode vir com recompensas garantidas em dinheiro, posso ganhar até 11 milhões, e também recompensas em USDT. Posso ganhar entre 2 dólares e 5 dólares, ou entre 30 centos de dólar e 1 dólar, ou esses outros recursos aqui que você está vendo, inclusive essas cartas que dão boosts maiores na minha conta. Eu vou abrir a caixa, e aqui eu ganhei coins, 3.9 milhões. Além desse benefício de ganhar todas essas moedas, eu recomendo que você complete essas tarefas diárias, pois isso pode se tornar um fator, para os usuários ganharem recompensas maiores, ou menores, nesse airdrop. Além disso, todos os dias existem duas outras missões, que é a charada do dia, e o enigma do dia, em que basta você pesquisar esse termo aqui em inglês, XA Party Hiddley, em que eu posso deixar essas instruções lá no nosso canal privado do Telegram, e aqui eu já tenho a resposta desse enigma do dia. Resposta correta, eu vou coletar as recompensas. Outra missão do dia, é a charada do dia, em que basta eu pesquisar também, digitar a palavra, e coletar a recompensa. Além disso, clicando aqui na área de cidade, eu vou abrir a área de investimentos. Como que funciona todos os dias, existem três tipos de investimento, que eu posso selecionar, apostar um valor do meu saldo, e ganhar recompensas extras. Por exemplo, pesquisando, eu encontrei as cartas do dia de hoje, que é de inteligência artificial, então eu clico nela, e eu vou fazer uma aposta do máximo que eu consigo fazer, que é de 14 milhões, daí ou eu posso perder 7 milhões, ou ganhar 14 milhões. Vou verificar, e aqui eu ganhei mais 13.8 milhões. A outra carta é essa, vou apostar o máximo, e coletar a recompensa. Essas cartas, são atualizadas todos os dias, então você precisa pesquisar, qual é o combo de investimentos, desse airdrop. Aqui eu ganhei, mais 6 milhões. Existe ainda essa tarefa aqui da Bybit, para quem criar nova conta, pode ganhar 8 milhões de moedas, mas como eu já tenho conta, eu não consegui fazer isso. Além disso, aqui na área de cidade, clicando nessa opção de batalhas, assim que você começa nesse airdrop, você precisa participar dessas batalhas, que como que funciona, eu seleciono aqui o tamanho do contrato, dependendo do nível da minha conta. No meu caso, eu só posso participar desses contratos maiores. Contas novas só podem começar, nesse contrato de bronze. Então seleciono, por exemplo, ouro, e eu vou selecionar aqui, três animais, que tem um perfil de risco diferente. Agressivo, flexível e protetora. Aqui abaixo, aparece a carta, em que eu consigo vencer, ou que eu posso perder. Por exemplo, se eu selecionar agressivo, e a carta que vier for flexível, então eu ganho. Se ela for protetora, então eu perco. E cada carta dessa, tem uma que ganha, e outra que perde. Porém, utilize essa área com moderação, apenas quando tiver tarefa, para você fazer, porque aqui, literalmente, nós podemos perder nossas moedas, se ficarmos jogando esse jogo, muitas vezes. Aqui eu estou aguardando, o oponente, esse contrato tem 635 mil, em risco. Aqui o outro oponente, selecionou a mesma carta que eu, porém, eu estou em um nível, maior do que ele. Portanto, eu ganhei, daí tem 20% de imposto, nessa simulação, que eu preciso pagar, e eu ganhei mais 500 mil moedas. Eu vou reivindicar a recompensa, que já foi adicionada, ao meu saldo. E esse é o passo a passo, que você precisa seguir, para poder minerar, essas moedas, e subir de nível, na sua conta, aumentando o lucro por hora, para que você possa ganhar, a melhor recompensa, no airdrop. Todos os links importantes, estarão no nosso canal privado, do Telegram, que tem link na descrição, desse vídeo. E se você gostou de conhecer, esse airdrop, existem outras oportunidades, disponíveis neste momento, que você pode se interessar. Para isso, é só você entrar no canal, e procurar nos vídeos recentes, ou clicar nos vídeos, que estão aparecendo agora, na tela. Um abraço para você, e eu te vejo, no próximo vídeo. e aí,